Aqui é o Roceiro da Bahia, não perde a sua origem Tacão, vamos lá, corneta, que é foice, ó Ó, vamos trabalhar, vamos pra cima Tá os gado aí, os bois aí, vamos que vamos Você tá no canal do irmão José Vantocha Aqui é o irmão Geodália, meu irmão E nós estamos aqui na Bahia, vamos que vamos Compartilha aí, compartilha e manda aí, vamos ver a roça aí Vamos ver os bois aí, vamos ver Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a vida, com a vida continua Um abraço pra vocês, vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos